Uma operação do matemático juntou a Polícia Federal, Polícia Civil e a gente, no 14. Ali eu tive a realidade que o tráfico não ia acabar, mas isso ia tornar quase zero. Quase zero. Ia ficar 0.1. Por quê? Polícia Federal discuta, Polícia Civil com o helicóptero e a gente no... Vamos embora, irmão. Na infantaria. Na infantaria. A gente estava treinando no helicóptero no sapão do Adonis. Depois teve até aquele problema. Matégano Fantástica e tal. Aquela porra depois que... Tirou o chapéu pro cara nela. É, excelente. Aquele cara não existe. Eu fui baleado durante... nesse tempo de tentar... eu fui balear nesse tempo de pegar. O que acontece? A Polícia Federal, cara, tava escutando esse cara bem de casa. Você vai à festa comigo? Vou, pô. Que horas? Vai. Opa. A gente ligado. Porque recebi a informação. Montaram um... Montaram um... que o pessoal junta pra ficar monitorando. Comando. Não sei o que de comando. Como é que é o nome? Comando mesmo. Controle de comando. Controle de comando. Os caras ficaram lá. Então, pô. Vamos lá. Só pra escuta. A escuta da Polícia Federal. O Águia em contato com a gente. Ó. Dois minutos no local. E a gente pega a favela pra entrar na infantaria. Pra pegar o cara. Tudo isso... Operação montada pro matemático. Pra pegar o matemático. Vários dias. Pegamos do 0,2 ao 0,8. 0,2. Matemático ou morreu? Quem vai assumir? Pegamos. O terceiro. Pegamos. Pegamos. Até o oito. Pegamos. Em casa. Levanta. Em casa pegamos. Corrência. Pô, cara. Eu nunca vi... Eu nunca vi... Cara, eu senti prazer de fazer parte daquilo. Prazer, irmão. Sabe por quê? Porque o cara chegava pra tu e deu um dossiê pra tu assim. Dossiê. Faz. Olha o dossiê. Nome. Endereço. Foto da casa. E a foto do cara. Pem, 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 pem. Ih, arromba, irmão. Tava lá o cara. Não foi um não, irmão. Foi do 0,8, mas teve os... Então. Né? Teve os... Então, irmão. Aquilo que eu te faço a pergunta. Funciona ou não funciona? Quando quer, funciona ou não funciona? Sabe por quê? Porque o matemático tinha pego a minha casa e minha vida. Aí mexeu com o governo federal. Ele tava vendendo um apartamento. Aí meio chegou o governo federal e veio e pô. Pega. Porque ele tá vendendo a minha casa e minha vida. Ele tomou as casas de minha casa e minha vida ali. Tomou os apartamentos e tava vendendo. E ele mesmo vendia. Exatamente. Botava pra lugar e chegou o governo federal e faz a operação. Sim. Mas aí como é que foi? Tu ia contar. Como é que foi a dinâmica? Aí o que acontece? O cara, o agente treinando, treinando, eu vou contar uma situação. Vou contar depois, eu vou contar do baleado. Pode ser? Então. Essa situação, o Águia falou assim, dois minutos no local. Tu conhece ali o 14? Conheço. A ponte dos cachorros? Ponte, que fica lá no Cavalo de Aço. Tá, tá ligado. Que dá pra ver a... Então, a gente parou a viatura lá embaixo. Kelvitton. Kelvitton veio aqui. Veio. Então. Bom trabalho também. Todo mundo fala bem dele pra caralho. Que bom pra caralho. Kelvitton. E falou assim, ó. Dois minutos no Vasco. Irmão, que corrida. Que corrida, parceiro, de fuzil. Chegamos no Vasco. O helicóptero. Polícia, vem sair um carro. Vem sair um carro. Aí sai o carro. Para, para, para. Pum, tiro no pneu o carro. Foi embora. Foi embora o carro. Foi embora o carro. É, porque o carro é todo escuro. Aí, pô. Enfim. Eles andavam de vida escura. Aí, foto no pneu. Tiro no pneu. Beleza. Não saía um ar, né? Mó corredão, né? É. Mó corredão, pô. Daqui a pouco, o helicóptero... A gente, no mesmo lugar, onde passou o carro, o helicóptero lá rodando assim, ó. É, o helicóptero tá rodando em círculo, né? Vamos lá. Bora. Mais uma distância. Mas vocês não tinham comunicação com o helicóptero? Não tinha. Não. Tinha... Quando a gente saiu correndo, é. Quem tava com o carro, não tinha. Todo mundo não tinha. Alguns tinham, né? Vamos lá. Tava o carro lá. As quatro portas abertas. É aí que o cara tem que ter uma visão. Quatro portas abertas. Aí, pô, um sol do caraca, cara. Meio dia, assim, aquele... Coréia ali, né? Um sol do caramba. Aí, o helicóptero, né? A gente olhou o carro e tal. Tinha um sanguinho. Aí, olhando no caso, olhando no caso. Daqui a pouco, meu irmão, Honório. Um casal. Uma hora da tarde. Coladão assim, aí. Já se ligou, né? Mas a bala voando, ah... Não, a bala não tava voando, não. Já tinha, já... Aí, um casal saindo assim... Tá errado, o cenário tá errado. Bonitão, tipo assim, apaixonadão. Aí, eu... De coração, cara. De coração. Eu olhei assim, falei assim... É muito amor pra uma hora da tarde, cara. Porra, um calor do caraca, meu irmão. Aí, pô, não tava longe. Não tava perto, mas não tava longe. Ele, tipo assim, ele virou, eu corri. Quando eu corri, só que ele deu mole. Ele tinha que ter virado e corrido. Quando eu corri, ô... Ô, ô, ô... Aí, ele virou. Perdeu. A mão baleada. Tava dentro do carro, ele. Era o Belo. Tesoureiro do... Matemático. Aí, conseguiu me pegar. Foi nisso aí. Foi uma das... Né? Que eu... Que eu participei. Falei, amor, tá bom pra uma hora da tarde. Um calor no caraca, isso aí. E nessa aí, você rebateu várias vezes pra pegar ele, não foi? Muitas vezes. O Kelvton veio aqui. O Martins também. Muita. Martins também. Foi baleado, Martins. Numa dessas, o Martins foi baleado. E aí, na outra semana, eu acho que pegaram. Não foi uma parada dessa. Aí, foi só com os caras mesmo. Veio o Jardel aqui também. É, Jardel. 14. Jardel, pô, show de bola. Todos eles. Conheci. Maneiro. Aí, eu tive a noção. Porra, não acaba, irmão. Mas vai pra 0.1. Mas o foda é o seguinte, né, Landa? Ali era uma comunidade, né, meu? Tinha mais outras mil e porrada, né? Não, ali é... Não, problema. Tudo bem, é um complexo. É um complexo. É um complexo. O arroz é só de complexo em 10. Não, tudo bem. Mas, assim, se for desse jeito... Mas a amostra... Faz. Entendeu? Sabe por quê? Então, a amostra quando você faz a integração, né? Principalmente na Polícia Federal, que tem um aparato gigante. A gente ficou sabendo. Pega, irmão. Igual nós pegamos o Marcelino Iteroi, pô. Isso. A Pagnião, né? A Pagnião tava tentando pegar um tempão. Isso aí. O Coronel Fábio com alguns amigos dele da Polícia Federal. Fizeram contato. Montaram. Fizemos o cenário. Isso aí. Montamos o cenário. Helicóptero, caramba. Exatamente. Chegada. Eu tava até puxando a ponta dessa sensação aí. Sai de dentro do 22. Sai do 22. Pegamos ali, passamos pelo dentro do... Da Holanda, dobra aquele... A rua ali que tem o Valão, a divisa, e vem pra dentro da Holanda. O Adonis dando suporte. Também. Pô, Adonis é... Só chegamos porque o helicóptero deu suporte, irmão. É. A Federal entrando com o pessoal do BOP de um lado, o pessoal do BOP entrando do outro. Foi conseguir pegar. Aí é o que ele tá falando. Quando junta, faz a integração. Pô. Pô, irmão. Escuta. Qualquer lugar. Aí vem o pessoal da cavalaria, né, irmão? Qualquer lugar. Que é o pessoal da infantaria que vai fazer. Vai fazer acontecer. Mas quando junta essas forças, irmão... Qualquer lugar. Não tem crime que segure, não. Tem crime, não. Não tem lugar, irmão. Tem não, tem não, tem não, tem não. Porque você tá... Juntou a engrenagem. É. Juntou, pô. Fica forte, né, irmão? Toda vez que quis fazer isso, deu certo, né? Deu. Deu certo, irmão. Deu certo.